Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Febre do Aço. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e para quem me conhece, também é Thiago. Bom, para quem está caindo aqui de paraquedas, esse canal é destinado aos amantes de lâminas e facas, canivetes e armas. E hoje eu estou aqui para apresentar mais um como eu havia combinado, que estou começando aqui a minha coleção de estiletos, canivetes e estiletos. E este daqui, eu tenho certeza que vocês vão olhar e vão falar, não, não, agora você está de piada comigo, Thiago, agora não. Agora, então, calma aí e assiste a vinheta. E muito bem, vocês viram, a vinheta mudou também, o nome do canal mudou e as peças mudaram, Thiago? Não. Ainda continuo trazendo peças acessíveis e hoje, olha só o que eu tenho aqui para vocês. E eu sei que vocês são viciados como eu e após vocês verem este canivete estileto, tenho certeza que a opinião de vocês vai mudar bastante. Existem outros formatos e outros modelos. E aqui está ele um, comprei na mesma loja que eu comprei o outro, na Giga Sales. Chegou perfeito. E eu quero que vocês vejam aqui, em primeira mão, junto comigo, este canivete. Presta atenção, hein? Olha isso daqui, galera do céu. Prestou atenção, olha o tamanho, eu tenho que segurar com as duas mãos. Observe, vou virar do outro lado. E aí, este aqui tem como falar que não é da máfia? Thiago do céu, tem escrito, por exemplo, o Alisson, ele fica que nem, o Alisson ele está, meu, precioso, ele está viciado. Olha, Alisson, tenho aqui um negócio para você, preste bem atenção. Vou vir até devagar, hein, meu, para você ver. Para o povo viciado aqui do febre do aço. Aquele que portar o aço... Ai, meu Deus, eu me divirto, né? Vocês devem achar que eu tenho algum tipo de problema. Eu tenho, eu tenho a febre do aço. Então, galera, vamos aqui mostrar aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha só, vamos às especificações aqui deste canivete. Galera, primeiramente, olha aqui o corpo do canivete. Vocês estão me perguntando, Thiago, mas isso daqui, sim, ele é de metal, todinho. Então, o corpo dele aqui, ó, esta parte é de metal. Ele tem esses quatro pinos que são repitados, ó, no canivete, dando maior resistência. Então, essa tala aqui dificilmente vai sair. A trava, ele contém dois botões aqui em cima, né? Um é a trava e o outro é do acionamento da lâmina, que ela sai lateralmente. Esta da trava aqui, deste canivete aqui, deste modelo, é bem firme, ó. Vou fazer para vocês verem, ó. Olha a força que eu fiz. E ele fica completamente travado, tá? Só que tem um negócio, galera. Vocês estão olhando e falando, pô, Thiago, tá bom. Mas aí, a, a, a... É só o corpo dele que é diferente, tá escrito, então, máfia, tal. Então, galera, presta bem atenção. Não acelera esse vídeo aí. Bom, você pode ver que aqui do outro lado, ele fica de outra cor, porque isso daqui, eles chamam de rainbow, né? É como você faz aqui a têmpera do aço e etc. Olha aqui os rebites, ó. Observe. Tá? O sistema de trava da lâmina, que é igual ao outro. E agora, o mais interessante que eu quero que vocês vejam. Prestem bem atenção nesta lâmina. Olha isso, galera, que bem louca. Ela é uma lâmina, uuuh, neste formato curvo. Eu não lembro, tem uma espada tradicional, se eu não me engano, acho que é da Indonésia, algum lugar assim, que tem esse tipo de lâmina. E olha que bacana, e o tamanho do canivete. Eu vou chegar de perto aqui pra vocês verem, ó. Primeiro, peraí. Tem ele fechadinho, ó, de novo, ó. Aqui fora, você já vê a ondulação dele, ó. É um desbaste muito bem feito, você não encontra nenhum tipo de rebarba na lâmina, tá? Esse canivete tem, ele tem muitas qualidades e eu só achei um defeito nele. E eu vou falar pra vocês também. Ó, entendeu? Então, ele tem essa ondulação aqui que você pega, é gostosinho até. Tá? Ele tem a ação da mola bem potente, bem forte. Você vê que dá até um tranco aqui. O modelo deste canivete aqui é o Taui Estileto ABS-4, tá? Este é o modelo. Tem essa lâmina. Olha do outro lado aqui a lâmina também. Ela faz um outro cor, já começa com amarelado, ó. Entendeu? Chama Rainbow, que é o arco-íris, né? Vocês acharam? Legal, né, meu? Então, e o acionamento dele é daquela mesma forma aqui do outro. Você aperta aqui, ele vai acionar a lâmina. E pra você destravar também, não é apertando o botão, tá? É você tem que vir aqui deste lado esquerdo, apertar e vai levantar a trava. Aqui, ó. E assim você vai descer a lâmina. Este aqui, galera, ele é bem mais firme que o outro. E ele tem aqui, ó. O pininho, que quando ele abre, vai encaixar no buraquinho aqui, ó. Certo? Então, ele é bem firme. Não tem jogo nenhum, ó. Ó. Muito firme. Bem grande. Robusto. E já viu, né, Alisson? Cadê? Peraí. Ó. Meu precioso. Este aqui vai ser o anel do canal, hein, galera? A febre do aço. Beleza? E, ó. Outra coisa aqui que eu quero falar pra vocês. Presta bem atenção. Não tô zoando. Vocês olhando daqui, ó. O corpo dele. Vocês tá vendo esse... O revólver aqui. Esquito a máquina. Tudo bem. Beleza. Aqui, ó. Tá vendo as balas como se fossem os tiros, ó. Os tiros. Em alto relevo mesmo. Você aperta aqui, é afundado, ó. Parece que é legal, cara. E do outro lado, ele tá de chapéu e também aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Os tiros. E ele tem esse acabamento aqui de pátina, né? Como se faz daquele... Como se faz em cobre. Ó, que legal. Tá? É um acabamento, meu, de primeira. De primeira. E, Thiago? E o tamanho dele? Presta atenção. Só pra fazer a comparação, tá? Vou pegar o branco agora. Lembrando que o branco aqui, eu comprei no mesmo lugar, lá na Gigasales. Olha aqui, ó. Eles são iguais. É o mesmo tamanho. Só que o branco, ele é um pouco mais gordinho. Um tem a lâmina, né? Estileto. E o outro tem essa lâmina estileto também. Mas ele tem esse formato aqui. Não é estileto. Ele tem outro nome dessa lâmina aqui. Olha aí, ó. Que beleza. Ó, dá uma boa capa de disco. E vamos ver. Peso, vamos ver. Vamos ver o tamanho, tudo. Olha lá. Precioso. É, pronto. Sempre ele vai aparecer de vez em quando. Ó. Então, olha daqui. Agora o branquinho fica pra lá. Puta, aquele branco é muito bonito. Mas esse aqui, puta, cara. Olha isso aqui, cara. Massa. Olha só. Que beleza. Tá? Peraí, Tiago. Você tá enganando a todos. E não quer falar aqui o tamanho dele. Tá bom. Eu vou falar então pra você. Ele tem 25 centímetros. Meu Deus do céu, cara. 25 centímetros. 11 de lâmina. Ih, uh, uh, uh. Que beleza. E 14 de cabo. Falei pra vocês que ele era grande. Ó. E isso aqui também. E ele é tudo do... Ah, galera. Outra coisa aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Sério. O que que você falou, Tiago? Tem um contra dele. É uma coisa aqui só. Quando você passa a mão aqui, ó. Aqui. É só um lugar. Eu não sei se a tala daqui é menor. Então você sente uma leve rebarbinha assim, ó. Sabe? Você sente o aço aqui, ó. Ai, Tiago. Sim, não. Só tô comentando. Porque depois... Tá entendendo? Você adquiriu um tirando isso. Cara, é um dos canivetes mais loucos que eu tenho. Olha. Vamos ver o peso dele, né? Eu acho que ele é mais leve que o outro. Eu vou até pesar o outro também. 146 gramas. Vamos ver o branco. O quê? 143. Rapaz, ó. O de metal, ele é mais pesado. E é porque esse aqui é mais largo, me parece. Né? Ó. E aí? Vai encarar. Ih, Tiago. Essa lâmina assim, será que ela corta? Eu também não sei, galera. É sério. Então nós vamos fazer o teste. Olha só como é que ela é. Eu vou botar aqui pra limpar o papel branco. Olha só como é que ela é bonita, ó. Deixa eu limpar aqui. Pera. Só passar aqui na minha camiseta. Que também não é muito sinal de limpeza. Mas olha aqui, ó. Como é legal. E é só algumas partes que é o rainbow. O resto é a pátina mesmo. Parece que é marteladinho, né? Muito legal. E eu tô curioso também. Vamos ver? Ha-ha. Opa. É, algumas horas aqui ele agarra, mas eu não sei se é... Ah, é. É a posição que eu tô aqui, galera. É o que eu fico olhando pelo celular. E é horrível. Aí, ó. Nossa, quase... Não fica brincando não, Tiago. Você pode arrancar. Gente, isso aqui, olha. Ele é bem mais afiado do que eu imaginei. Gostei muito. Vai desobedecer a máfia, rapaz? Bom, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. E o intuito, o meu intuito aqui com o canal, é tornar ele como se fosse uma enciclopédia. De você, meu, digitar aí no YouTube e aparecer aqui. Cair aqui no canal Febre do Aço. Entendeu? Faca tal. Cair aqui. Faca de serrinha de cozinha de passar manteiga. Cair aqui. Entendeu? Faca pra cutucar casco de animal pré-histórico. Vai cair aqui. Entendeu? O meu intuito é esse. E vocês estão sempre me ajudando. Eu sou muito grato a vocês. Tá bom? E não esqueça do sorteio, galera. Vai lá no vídeo do sorteio. Tiago, você tá sorteando esse canivete? Não. Esse é meu. Tô sorteando outro canivete lá, que vocês sabem, da Jeber. Então entra lá. Pode comentar quantas vezes vocês quiserem. Eu sei que vai dar até bug lá no negócio do sorteio. Tem mais de mil e poucos comentários lá. Jeber. Jeber. Vai dar uma pane no negócio lá no computador. Eu não quero nem ver. E vai ser igual o outro. Eu vou filmar. Vocês vão ver tudo lá. Vai ser bem emocionante. E dessa vez vai ter aquela música da roleta. Fã. Fã do Silvio Santos. Ma. Oi. Ma. Roda. Vai ter todo aquele negócio lá. Então, vocês ficam espertos aí. É dia primeiro, hein? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui desse canivete. Desse lindo canivete aqui, meu. Que eu comprei lá na Giga Sales. Vou deixar aqui o link. Meu, é sério. Você entra e... Ixi, não tem jeito não. Você fica doido. Se você ver isso... Eu não vou nem falar nada. Entra lá e se diverte. Abre essa. E os caras entregam, viu, meu. Rapidão. Aqui o... Ah, meu. Chegou tudo, meu. Embaladinho. Plástico bolha. Um plastiquinho deles lá. Eles têm um plastiquinho deles mesmo próprio. Escrito Giga Sales. O negócio é todo chique. Ele é chique, viu, mano. É uma loja chique. Gostei, velho. E pode confiar neles aí. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. E fica aqui com o vídeo no final. Mostrando melhor ele de perto. Esse lindo canivete mafioso. Hehehehe. Tchau. 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 Tchau.